Eu pretendia escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixa de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza me deixou Mas quando fui concluir o meu trabalho Infelizmente o meu talento fraquejou Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o seu amor Desce o meu verso, é Alguma coisa atormentou meus pensamentos E eu não pude terminar minha canção Fui obrigado a recordar certos momentos Cheguei até a chorar de emoção E um pedaço de poema tão bonito Em pedacinhos rasguei e joguei ao chão Porque meus versos jamais seriam escritos Sem tua imagem que é minha inspiração Sinceramente compreendi, minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor